Se você soubesse Amava por cada globo Do meu sangue rarefeito De mais Arrancava meus cabelos Com seu murmuroso lábio fugaz Se você não deitou no colo Da explosão do universo Ao comer Nem bebeu de sua ausência Nada mais lhe poder E exprimir Se a paixão Vaz Se você não deitou no colo Da explosão do universo Ao ruim Nem bebeu de sua ausência Nada mais lhe poderei exprimir Se a paixão Assim Se a paixão Assim Assim Eu venho sem 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 Amém.